Então, aqui quem fala é Carlinhos, Carlinhos Troll, segue aí. Finalmente conseguimos ter todas as notas de papel de dinheiro dos Estados Unidos. Porque eu fiz o das moedas há um tempo atrás e foi um vídeo bem visto e o pessoal pediu muito para as notas de papel, mas é difícil ter nota de papel aqui de 100 dólares e 50, né? E a de 2 também. Então a gente conseguiu, a gente vai mostrar um pouquinho para vocês como é que são as notas de dinheiro, de papel, dos Estados Unidos. Vamos lá. Essa é a nota de 1 dólar que tem na fotografiazinha ali o George Washington. Para quem não sabe, ele foi o primeiro presidente. Acho eu. Eleito. E a nota cheia de mistériozinhos. É, essa é a nota cheia de mistériozinhos. Quer ver o outro lado dela? Essa é a parte de trás da nota, então, que tem várias coisinhas de tipo de maçonaria, iluminatis, referências ao número 13, que era as 13 primeiras colônias dos Estados Unidos. Tá aí, essa é a parte de trás, parte da frente da nota de 1 dólar. Essa é a faixa da gente conseguir, né? Vamos para a nota de 2. A nota de 2 é uma notinha mais rara, como eu disse. Essas foram as primeiras notas que eu consegui de 2 aqui nos Estados Unidos em 4 anos e pouco aqui. Tem o Thomas Jefferson, ele foi o terceiro presidente americano e um dos principais autores da declaração da independência americana. No verso dela, tem a declaração da independência americana. E essa aí é a nota de 76. Ela é rara? Ela é rara, entre aspas. É que o pessoal, tipo, ela é difícil de ter, que o pessoal não deixa ela circular. Quando o pessoal pega, que nem a gente, a gente pegou e não tocou para frente, guardou as notas de 2 que a gente pegou. Então é difícil de circular. Tanto que se tu vai num mercado, tipo um Walmart, ele não tem nem o espacinho para a nota de 2. Vai a 1, 5, 10, 20, 50, 100, mas não tem a de 2. Então não é rara, rara. Mas é difícil de encontrar na... Ela é pouco produzida. Ela é pouco produzida, é pouco utilizada, então é difícil de encontrar. Máquinas automáticas, às vezes, não aceitam a nota de 2. Então, por isso e por muito mais coisinhas, ela se torna uma nota mais rara. Vamos para a de 5? Essa é a nota de 5 e tem o Abraham Lincoln na imagem. Ele foi o 16º presidente dos Estados Unidos. Esse todo mundo conhece pela cara, né? Essa dá para conhecer, ainda mais com o filme novo que saiu dele, né? Ah, é verdade. Atrás, tem o memorial dele mesmo, o memorial do Lincoln. A Lali sentada. Que fica aqui em Washington, D.C. A nota de 5 em si também é uma nota muito utilizada. Facilmente tu vai pegar na mão várias quando tu vier aos Estados Unidos. Vamos para a de 10, para ser mais rápido? A nota de 10, a gente teve que pesquisar o nome porque eu não sabia quem era. É um tal de Alexander Hamilton. Ele foi o primeiro secretário do Tesouro Americano nomeado por George Washington. E ela é a nota que tem a corzinha mais diferente, um tom meio amareladinho, meio envelhecido. Lembra quando o Simpsons falaram que a nossa nota era super colorida? Era toda... A senhora estava lembrando do Simpsons falando que as nossas notas eram coloridas? É que as notas dele seguem um padrão meio esdeadinho, clarinho e tal. E essa aqui que é um pouquinho mais amareladinha. No verso dela tem o prédio do Tesouro Americano. Vamos para a nota de 20. A nota de 20 também é a nota mais utilizada aqui. É, mais comum. É, se tu sacar tipo 100 dólares no caixa eletrônico vai te jogar 5 de 20 na mão. É sempre notinha de 20 para tudo aqui. Esse cidadão que está aí na frente, a gente também teve que pesquisar porque eu não conhecia. É Andrew Jackson. Ele foi o sétimo presidente americano. No verso da nota de 20 tem a Casa Branca. A nota de 50 está aí na frente de vocês. Quem está aí na imagem é o Ulisses Grant. Ele foi o décimo oitavo presidente americano. No verso da nota de 50 é o Capitólio. Então essa aí é a nota de 50 dólares. A gente demorou um pouco para ter ela em mãos. Por isso demorou para sair esse vídeo. Agora vamos para a nota de 100. A nota de 100 que também foi difícil para a gente conseguir. A nota de 100 tem na imagem o Benjamin Franklin. Também é conhecido. Esse é mais fácil de reconhecer. E ele foi um dos líderes da Revolução Americana. Na parte de trás tem o Independence Hall. O verso das notas, com exceção da de um dólar, é bem limpo. Exatamente. Não tem tanta imagenzinha, etc e tal, coisinhas. Como a de um dólar. Como a de um dólar. E para finalizar, deixa eu botar todas as notas. Além dessas notas aí que a gente já mostrou, Também tiveram notas como de 500, de 1.000, de 5.000, de 10.000 e de 100.000 dólares. Mas elas já não são impressas desde 1946. E elas já estão fora do mercado. Então é isso aí. Conhecer um pouco das notas americanas. Como é que são as notas de dinheiro dos Estados Unidos. Se gostou dá joinha, compartilha, se inscreve no canal. Volta depois.